E tem muita gente querendo saber sobre o ex-prefeito Ney Duvino, ele que já comandou, né, já foi prefeito de veredinha de 2016 a 2020, então o Gazeta dos Vales perguntou, Ney Duvino, olha ele, você é pré-candidato a prefeito agora em 2024 ou qual posicionamento político você irá tomar? Ele assim respondeu, abre aspas para Ney Duvino, Rosa, quero agradecer ao Gazeta dos Vales pela oportunidade e parabenizar pelo belo trabalho, realmente meu nome é cogitado como pré-candidato a prefeito, talvez por eu estar no quinto mandato de vereador e já ter sido prefeito de veredinha. Eu respeito todos os pré-candidatos, são todos meus amigos, mas acredito que o Hamilton é o mais preparado para administrar veredinha, até mesmo pela sua formação, pelo trabalho que fez frente à Secretaria de Saúde e é um jovem com ideias inovadoras. Penso que a mudança será importante, até mesmo para resgatar a credibilidade do nosso município e vejo com muitos bons olhos a pré-candidatura do Hamilton a prefeito de veredinha. Por isso, nestas eleições de 2024, não serei candidato a prefeito e já declaro meu apoio ao pré-candidato a prefeito Hamilton, fecha aspas, para Ney Duvino de veredinha.